No tag de volta aí, rapaziada, confirmado o nome desse jogador surpreso, que vai surpreender nós, torcedores do Grêmio, que teve hoje uma proposta enviada e o Grêmio aguarda esta resposta, né? Vamos falar sobre esse jogador agora, mas antes, rapaziada, quero falar para vocês aí da cena Sportbet, que está conosco, casa de aposta e confiável pra caramba, faz tua fézinha por lá. Primeiro de tudo, tu te cadastrando, tu já está concorrendo a uma camisa oficial do Grêmio, começa por aí. E se tu fizer um depósito entre 20 e 500 reais, tu vai dobrar o valor que tu depositar. Botou 20, tu vai ter 40, botou 50, tu vai ter 100, botou 100, tu vai ter 200, então assim, sucessivamente. Link está aqui no comentário fixado e também no QR Code aqui da tela. É só te cadastrar por lá e começar a fazer a sua fézinha. Lembrando que muita gente está fazendo uma boa grana por lá, na cena Sportbet, que é confiável, saque ilimitado, todos, todos os dias, quantas vezes vocês precisarem. Fechou? Rapaziada, sem mais delongas, vamos falar sobre ele. Martin Breit White, exatamente, o Grêmio está aguardando o jogador Breit White responder a sua proposta. que o clube fez para contratar um jogador de 33 anos, centroavante, dinamarquês, muito diferente. Acho que por isso que o Renato falava tanto em um jogador diferente, um jogador surpreendente. É um jogador que joga de centroavante, mas também joga pelos lados, então ele pode ajudar muito. Aí o Diego Costa, ou até mesmo o Matias Arezzo, podem jogar juntos. Ele não é necessariamente apenas um centroavante. Então a direção do Grêmio está aguardando, nesta segunda-feira, a resposta dele. Breit White. O Grêmio oficializou uma informação lá do Eduardo Gabardo. Foi oficializado, então, a proposta para o Breit White. Uma proposta que vai até dezembro de 2025, né, nesse contrato que o Grêmio quer fazer com o jogador. Então vai até o final do ano que vem. Breit White, centroavante, de 33 anos. Já teve diversas passagens aí pelo futebol europeu, inclusive é ex-jogador do Barcelona. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Vamos lá para os números agora do jogador, tá? Ele começou no Esbjerg, não conheço esse time. Foi para o Toulouse, depois para o Middlesbrough, foi para o Bordeaux, foi para o Leganes. Aí depois teve essa passagem pelo Barcelona, aí foi para o Espanhol. E também passagens aí pela seleção dinamarquesa. Jogador de 1,77m. Ele é destro. E a sua melhor passagem, seu melhor momento tem sido no Espanhol, lá da Espanha. 73 jogos, 31 gols. Então, no Barcelona ele teve 57 jogos e 10 gols. E aí temos, então, este jogador que o Grêmio está procurando, está buscando agora. E enviou essa proposta. Cara, eu vou dizer para vocês. Eu não sei, hein? Mas vai ser bem estranho. O cara dinamarquês. Claro, ele deve falar espanhol, né? Porque ele tem jogado na Espanha. Mas é muito aleatório um jogador dinamarquês jogando no Grêmio. Isso vai ser histórico. Vai ser histórico. Comenta aí embaixo se vocês aprovam ou não a contratação do jogador Martin Great White, que está na mira do Grêmio. E o Grêmio aguarda a resposta. Aguarda hoje essa resposta do jogador, se vai vir ou não para o Imortal. Tamo junto. Não te esquece. Te cadastra lá na Sena EsporteBet. Link também aqui no comentário fixado. Valeu. Abraço. Falou. E fui.